Feminicídio foi tema de palestras que os estagiários do PAB e o programa Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa acompanharam nesse dia 26 de maio, em função do encerramento da exposição da Polícia Civil, as cores de cada vida. A temática do feminicídio é muito importante, no nosso estado a gente tem diversas ações de enfrentamento à violência contra a mulher e o feminicídio. A gente sabe que o feminicídio também é um fenômeno antecedido por um contínuo de violência, então ações desse tipo que de alguma forma promovem a conscientização sobre o tema, promovem a reflexão sobre o tema, servem também para fortalecer a prevenção. O PAB é uma política de ação afirmativa do Poder Legislativo catarinense, que oferece oportunidade de estágio para jovens em condição de vulnerabilidade socioeconômica. A formação cidadã também é parte das atividades dos estagiários do programa. É muito importante porque os estagiários do PAB têm capacitações, então a gente sempre tem palestras, seminários, a gente sempre traz profissionais de diversas áreas para contribuir, porque eles são transformadores e são agentes transformadores na comunidade onde vivem. Então isso é muito importante, tudo que eles aprendem aqui replicam nas comunidades. A exposição As Cores de Cada Vida retrata em obras de arte a história de mulheres do sul do estado que foram vítimas de feminicídio ou tentativa de feminicídio. O objetivo da exposição é impactar não só pelos números, mas pelo retrato de mulheres reais, como explica a Verônica Bem. Esse projeto foi idealizado pela psicóloga policial Clarice Enderli, da região de Tubarão, de Santa Catarina. E a partir de lá, a partir da região, as mulheres que compuseram as obras, que serviram de inspiração para a produção das obras, são mulheres daquela região, mulheres que faleceram pelo feminicídio e também mulheres que não faleceram, mas sofreram tentativa de feminicídio. Então as pessoas sobre quem o projeto retrata são da região sul de Santa Catarina e ele se chama As Cores de Cada Vida porque o objetivo dele é resgatar a identidade dessas mulheres. As pessoas sobre quem o projeto de vida é resgatar a identidade dessas mulheres.